Fala aí pessoal, aqui quem falou o Lucas e hoje vou trazer um vídeo de Tankstar, é um jogo que é conhecido por poucos, eu acho que melhor, e quem conhece deve gostar bastante, por ser um jogo bem divertido para passar um tempo com os amigos, ou ir com a família, quem gosta pode, eu recomendo que baixe, e desculpa galera por esses negócios que estão aparecendo na tela, que são os anúncios, eu não sei o que é, eu não sei, me desculpe, mas é o que tem aí, então se for necessário eu posso cortar essa parte que aparece isso, porque eu quero logo ir para o vídeo, então bora! Aqui começando de cara, é, você me mostrou, versus outro carinha, esse Tank aqui, porque ele é um dos melhores que eu tenho, porque o primeiro não é muito bom, O segundo é o melhor que eu tenho, eu falei em bosta, é, quem vai jogar esse jogo aqui, porque deve ser um jogo muito bom, se você é um cara que gosta de, de Tank, De Tank, você também pode fazer esse jogo, eu recomendo, se você gosta de Tank, Galera, cês viram aqui o que eu ganhei dele? E era só isso que eu queria mostrar e tchau!